O lendário lutador de MMA Jeff Monson é eleito membro do Parlamento Regional Russo. O cidadão russo e lendário lutador de artes marciais mistas, a MMA, na sigla em inglês, nascido nos Estados Unidos, Jeff Monson, tornou-se membro eleito do Kurutai, o Parlamento Regional da República Russa de Bachortostan. Os laços de Monson com Bachortostan remontam à época em que ele abriu uma escola de artes marciais em Ufa, capital daquela região de maioria muçulmana com 4 milhões de habitantes. Sinto-me em casa aqui no Bachortostan, ponto, declarou Monson, em entrevista concedida à agência de notícias estatal russa Ria Novosti. Jeff Monson é conhecido por seu amor pela Rússia e pelo passado soviético do país. Em muitas ocasiões, ele entrou para lutar no ringue ao som do hino nacional soviético. Em 2016, Monson foi agraciado com o título de cidadão honorário da Abkhazia. Em 2017, ele tornou-se cidadão da República Popular de Lugans na região de Dombas. O presidente Vladimir Putin concedeu a cidadania russa a Monson em 2018 e em setembro daquele ano ele foi eleito para o Conselho de Deputados no distrito urbano de Krasnogors, uma região adjacente a Moscou. Em fevereiro de 2023, o atleta iniciou o processo de renúncia à cidadania americana, explicando que discordava da política externa de Washington. Já em maio de 2023, ele se tornou um cidadão russo pleno, entregando oficialmente seu passaporte americano ao Consulado-Geral dos Estados Unidos em Istambul, na Turquia, renunciando formalmente à sua cidadania americana. Agora não sou mais americano, sou apenas russo. Disse Monson. Naquela mesma ocasião, o lutador de MMA declarou que planejava abrir 27 escolas esportivas gratuitas em Bachortosta. No último final de semana, a Rússia realizou eleições em dezenas de regiões, e a participação foi a mais alta desde 2013. De acordo com Ela Panfilova, chefe da Comissão Eleitoral Central russa, 31,5 milhões de eleitores russos, dos 67 milhões que estavam registrados para votar, participaram nestas eleições. Monson ficou em quinto lugar nas eleições regionais que ocorreram em 10 de setembro. O competidor peso-pesado agora servirá entre os 87 membros do Partido Governante e Rússia Unida que foram eleitos para a Assembleia Estadual de 110 assentos do Bachortosta. As informações com a lista de representantes eleitos do partido foram divulgadas pela Agência de Notícias Estatal Russa, tais na última quarta-feira. De acordo com relatos posteriores, Jeff Monson também planeja concorrer nas eleições da Duma Estatal à Câmara Baixa do Parlamento da Rússia, em 2026. Nascido no estado de Minnesota, Estados Unidos, Jeffrey Williams Monson, também apelidado de boneco de neve, é uma lenda do MMA e já lutou pelo UFC, Pride FC, Druin e Keijo Orias, entre outras promoções. Seu registro é de 61 vitórias, 27 derrotas e 2 empates como lutador de MMA. Entre os seus adversários constam nomes de peso, como os irmãos Fedor e Alexander Emelianenko, a três vezes, o Alexi Olínek a duas vezes, Sergei Caritonal, Magomir Malikor, Ivan Styrko e Vyacheslav Datsik, entre outros. Sua luta mais recente foi contra outro atleta lendário, Oleg Taktarour, no RN TV Fight Club, em agosto passado. Aos 52 anos de idade, Jeff Monson não pretende pendurar as luvas tão cedo. Ele planeja continuar com a sua carreira de competidor profissional e já tem uma luta programada para o próximo mês de novembro. Entre os oponentes mais cotados, gostaríamos de citar Alexander Emelianenko, 42 anos, apelidado de ceifador e que detém um recorde de 28 vitórias e 9 derrotas. Outra possibilidade é uma revanche com Oleg Taktarour, a 56 anos. O urso russo tem um cartel que inclui 17 vitórias, 5 derrotas e 2 empates no MMA. Asterisco texto do colaborador Oreosvaldo Costa Escrito em 16 de setembro de 2023